Quando você vê alguém bocejando, você boceja junto? Bocejou também! Você não para de bocejar! Abrir o bocão é contagioso, mas ainda não tem um consenso do porquê isso acontece. Existem milhões de estudos, mas eu vou contar os mais aceitos. O bocejo mostra um estado de sonolência, quando a situação tá monótona. Se você tá só no tédio, é natural acumular mais CO2, ficar com a respiração arrastada, diminuir a tensão. O cérebro nota que tá tudo muito parado, e aí ele fica pedindo mais oxigênio, que é sua fonte de energia. Você boceja, inspira oxigênio e dá um up no cérebro. Também pode ser pelo calor. A gente boceja pra ventilar o cérebro e regular a temperatura corporal. O mais esquisito é quando você nem tá cansado, mas vê um coleguinha bocejando e imita. Seu bocejo pode ser um lindo gesto de empatia. Você tá sentindo a dor do seu amigo, que tá com sono, mas tá trabalhando. E sabia que até cachorro pode ter empatia pelo dono e bocejar junto? E existe outra teoria, os neurônios espelho. Olha que louco! A gente tem neurônios que querem imitar todos os atos que a gente vê. Mas o cérebro seleciona. Algumas ações a gente consegue controlar, mas outras, tipo bocejo, não. É inconsciente. Você vê alguém bocejendo, o seu cérebro puxa essa ação na sua caixa de memória e os seus neurônios espelho fazem você abrir a boca. Quer outra coisa legal? Quanto maior a duração do bocejo, maior o cérebro. Um estudo comparou as ações de animais e viu que os maiores cérebros tinham maiores bocejos. Provavelmente porque eles precisam de mais ar pra ventilar a cuca. A média do homem foi de 6 segundos e meio. Cronometra aí pra saber se o seu cérebro é enorme. Eu tô da vontade de.. Tchau, tchau! Ah! Uau! 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 A CIDADE NO BRASIL